Oi galerinhas, bem-vindos a mais um vídeo, e bom, deixem o seu like aí embaixo porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Porque se você não deixar o like, a série não vai continuar, galerinha, então meu, manda esse vídeo pra dois amigos pra eles também deixarem o like aqui, meu, e tem muito mais episódio aqui no canal, beleza? E bom, galerinha, sem te pegar, mano, bastante like na primeira hora, eu vou soltar mais um vídeo de Saruto hoje, beleza? Mas tem que pegar bastante like, galerinha, então meu, deixa seu like e manda pros amigos que é nóis, né morando? Então é isso aí, agora fica um vídeo que tá bastante legal Ai meu Deus, ai que sonho, ai, nossa, meu pai tá dormindo ainda Papai! Papai, acorda! Papai, acorda! Meu Deus, o que eu tenho que fazer pra você acordar? Já sei, eu vou tacar o meu cachorrinho nele Cadê? Ai, eu quebrei Ai, eu vou jogar o despertador nele, então Aqui, isso, 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 isso Será que ele acordou? Ai! Ah! Ah, consegui te acordar, papai? Cílio! O que foi? É da tarde! Por que você tacou o despertador em mim? Porque você não acorda de jeito nenhum! Ah, eu fico mal morado quando me acorda Ai, não, 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 eu vou descer Pim, pode ficar aí tranquilo, pode dormir tranquilo de novo, papai Você vai voltar a dormir? Vou voltar a dormir Ai, meu Deus, tá bom, vai Ai, meu Deus do céu, meu pai fica meio nyoco Hulk, você já viu isso do meu pai? O Meliodas é meio estressado quando acordam ele assim Ei, eu percebi, ele quase me atacou, Hulk Sim, eu escutei Ai, meu Deus Me diz uma coisa, filho do Meliodas O que? Você é muito forte, hein? Como assim eu sou muito forte? Seu pai disse que você conseguiu até ferir ele? Como assim? É, ele disse que você é muito poderoso Pera, você tá falando que eu consegui ferir o meu pai ontem? Sim Por que que... Por que que... Ele não me contou isso? Isso é mentira, Hulk Ah, é por causa que... Sabe, né? Você tava com aquela coisa E por que que você me contou? Ah, eu não era pra te contar, não Ai, meu Deus do céu, Hulk Você já percebeu que ninguém pode te contar segredo? Que você sempre acaba falhando? Ah, mas eu falo sem querer É, fala sem querer Mas por que que o meu pai falou isso? Porque, será que é verdade mesmo Se eu conseguir machucar ele? Hum, eu acho que sim Meliodas não brinca com essas coisas assim Ah, então se eu conseguir machucar o meu pai Quer dizer que talvez a gente tenha uma chance Contra os 10 mandamentos, Hulk Ah, você só conseguiu Por causa que tá naquela forma lá Então você tem que controlar aquela forma Ah, eu já controlo aquela forma, tá bom, Hulk? Controla mesmo? É claro que sim Tem certeza? É claro que controlo Se eu pedir pra você usar aquela forma Você usaria? Usaria Tem certeza? Sim E você não vai perder o controle? Claro que não Então vai, usa então Bom, então Eu tenho que manter a calma Eu tenho que manter a calma agora Eu consegui entrar Agora eu tenho que me manter nessa forma Calma Calma Calma, Hulk Tudo bem? Claro que tá, Hulk Claro Para, 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 para Pode tirar, tira, tira Parece que eu não controlo 100% ainda, Hulk Nem um pouco você controla ainda Minutos, você vai ficar furioso Se você É Ver que você tá assim Você não vai contar pra ele isso Tá ouvindo? Tá bom Eu juro que não conto Tá bom Eu vou ficar aqui fora, tá bom? Tá Ai meu Deus do céu Eu precisava controlar mais essa marca Ai, 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 ai Ai, eu preciso controlar Eu preciso aprender O que vocês estão fazendo aqui, hein? Meliodas? Ah, bem Eu quero saber o que vocês estavam falando aqui Eu acordei Aí eu não consigo dormir mais Vocês sabem como é que é quando me acordam, né? Meliodas? Ah, eu contei pro seu filho sobre aquele poder Você contou pra ele? E ele também Não consegue controlar a marca direito Hulk, fica quieto, Hulk Ah, você Filho Papai, vamos fazer bacon Onde não adianta? Porque o Hulk é muito linguarudo Você usou seu poder de novo Não Eu não usei Pergunta pro Hulk se eu usei Ah, Meliodas Ele só usou um pouquinho Ah, Hulk Mas eu não disse que você usou Eu falei, usou um pouquinho Hulk Eu vou fazer você de jantar Não Olha, tá perdendo a calma de novo já Eu não tô perdendo a calma Filho Eu não tô perdendo a calma Filho, filho Eu consigo ficar dessa forma, papai Pode ficar tranquilo Não, não, tira Não, não, tira, tira Eu consigo Eu consigo, papai Eu tenho que contar uma coisa pra você O que? Ó, guarda essa espada Pronto, acalmei Se você é poderoso desse jeito Quando você consegue controlar Imagina Você conseguiu me ferir, né? Já que o Hulk contou, né? Ah, desculpa, Meliodas E é verdade Eu consegui te ferir, papai Sim E você nem tá na forma completa ainda Agora imagina quando você fundir o seu poder Com o poder das deusas, hein? E será que eu consigo usar o poder do demônio E das deusas ao mesmo tempo? Eu acho que sim Meu Deus do céu Isso vai ser uma coisa muito poderosa, papai Ah, eu vou lá na cidade pegar algumas coisas Você quer alguma coisa pra você? Ahn... Pode trazer um bacon pra mim Não, não faz isso, não É, eu quero um bacon, assim, sabe? Traga uma sacola de lixo bem grande pra mim, tá, Meliodas? Tá bom Tô indo lá Pera, você pediu lixo? Sim Quem pede lixo? Eu Ai, meu Deus, Hulk Tchau, filho Tchau, Hulk Tchau Às vezes eu fico impressionado com você, viu, Hulk? Ai, eu vou olhar pra cima, tá bom, Hulk? Tá bom, pode ir Você cuida do bar? Sim Pode descansar um pouco Tá bom, eu vou olhar Ai, ai A porta? Como que... Ah, quem é, Hulk? Cuidado Hum, eu tô com medo Meliodas, é você? Abrem a porta agora Ah, quem é esse cara, Hulk? Quem... Quem... Olá Olá Olá, porquinho também Filho do Meliodas Some daqui agora Por que, Hulk? Quem é ele? Some daqui Eu já tô paralisado Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Você não vai a nenhum lugar, garotinho Ai Hulk Eu não consigo fazer nada também Hulk, foge, Hulk Eu tô paralisado Bom, eu vim aqui falar uma coisinha pra você Meu queridinho sobrinho Eu quero dizer que eu não vou ser igual meu irmão Eu não vou deixar você falhar novamente A partir de agora Você vai estar sobre o meu comando Você tá me ouvindo? Essa sua marca A partir de hoje Ela vai se manifestar pelo seu corpo Nem mesmo você Nem mesmo seu pai Vão conseguir dominar isso Adeus Tchau, porquinho Hulk Hulk Aqueles olhos Aqueles olhos Hulk Hulk Você viu quem que ele é? Ele olha pra mim, Hulk Ele 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 É o Stan Stan Ele É mais forte que o meu pai, será, Hulk? Você viu a pressão do ar dele Só dele chegar Só sei que a minha marca Tá começando a dominar o meu corpo, Hulk Não Não Ele é desse Hulk O meu corpo tá parando de responder, Jozinho, Hulk Foge agora Hulk Eu vou Eu vou me trancar lá em cima, Hulk Eu vou me trancar lá em cima Meu Deus do céu Eu não posso ficar aqui Eu vou acabar machucando alguém Eu vou acabar machucando alguém length Eu vou me trancar lá em cima Tchau, tchau.